Tá bom, então vamos ver aqui, mano. Vamos ver se foi pra mim mesmo, se foi pra mim esse dinheiro, acabou. Ah, quem mandou dinheiro, mano? Quem falou que os caras me mandam dinheiro, velho? Ah, cala a boca, mano. Tem R$1.000 na conta e tem R$0.03 em dólar? Clica em dólar, animal. Ué, mas... Caralho, R$21.000 pra cima, caralho. Rico e bem novinho, mano. Ufa. Caralho, quem que foi o burro que fez isso, mano? Kaique? Kaique Soares? Vamos, porra. Como é que eu saco esse dinheiro? Como é que eu transfiro? Câmbio? Câmbio, desligo. Que dá quanto?